Oi pessoal, TV A Bordo, estamos aqui felizes, comemorando a nossa nossa bela aventura. Você, eu, Helena Fernandes, Floriano Peixoto, Severo e Marion, formamos um casal lindo, lindo, maravilhoso e bela aventura e esperamos vocês no próximo dia 25, terça-feira, às 19h30, para assistir, bela aventura, bela aventura, bela aventura, bela aventura, bela aventura, por enquanto, o cartaz é de vocês, por enquanto, como é uma novela que acontece, esperamos vocês, um beijo, uma novela maravilhosa, está linda, até.